Olha aqui ó, hoje temos patrocínio aqui novo, é brincadeira, tá? Mas se quiser, o nome do energético é Furioso, Furioso, higiena Furiosa agora. Makashi, hoje temos Furioso, hoje estamos Furioso, energético de... tá vendo que o negócio é bom, você chega até falar tudo errado, energético de qualidade, Furioso, mas eu não sei, as informações que juntei são verdadeiras, ótimo, então não temos nenhuma ideia, exatamente, isso é uma peça chave que... que nós realmente precisamos, só tem que falar igual a ele, né? Anteriormente em Revelations, pelo menos estamos aqui, o que está rolando? Direto para as profundezas do inferno, olha um, é um pendrive, agora nós podemos ter acesso, o que aconteceu? Chefe, já teve notícias da Jill? Nós perdemos contato com o navio, nós temos as coordenadas do navio, Chris, aqui, recebi as coordenadas, estamos ficando presos? Abra aí, estamos a caminho? Câmbio, desliga A moça não tem frio, né? É um frio que está lá, não, uma perna não tem frio, a outra tem frio Não está com frio nessa perna, não? Tá bom, né? Tá ali o elevador Vamos ver se não é por aqui É o cassino, Dinho? Então volta Nós quase fiquei tonta de tanto olhar para o chão Ah, minha lembrindice agora gritou, né? Eu também, eu saí assim, olhando para o chão Ui, agora dá um ruim na visão, né? Jana, você foi para o pior lugar que... Já era Ai, ai Nossa, nossa Coitadinho Ah, a pessoa vai para o pior lugar do mundo, né? O corpinho é sucesso O corpinho é sensível Entendeu? Para de recarregar Carne moída saindo Né? Ah, a pessoa também, né? A pessoa sair assim Na loucura Às vezes de chegar numa estratégia, né? Cadê o outro pedaço da calça da Jéssica? Vai ver que foi o bicho que cortou, né? Né? Tá bom, né? Tá bom Ai, meu Deus Que loucura Vamos, Jéssica Não acabou ainda, Jéssica Vai lá Acabou a munição, assim Tu, 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 tu Pá Morre, bicho Muito massa essa música Nesses momentos Complicados Carne fresquinha Pior que os bichos se desmancharam Tava tão boa a carne Que chegou a desmanchar Não sei esse salão de jantar Só que eu não sei como é que chega Mas eu acho Obrigada aí, tio Lu A chave é do cassino mesmo De onde os bichos saíram Tava testando vocês É, vocês sabem das coisas, né? Essa aqui tem outra Ah Mas é uma jânia mesmo Gênio com jânia Jânia Isso aqui parece tipo uma espinha, assim, né? Que explode Agora se for apertar uma espinha Você vai lembrar desse bicho Olha Vandami Jéssica Vandami Se viu, ergueu a perninha Aquela perna, né? Aquela perna que não sente frio, né? Ih, faltou voz Bebina Aqui, ó Estou sem voz Estou sem voz Agora o O furioso me deixou sem voz É pra vocês verem Que o negócio é furioso, né? Como seria uma live de Residente Toda em ASMR Imagina só Ia ser Ia ser relaxante, né? Agora vamos Achar os outros Olha o bicho espinha Cuidado, bicho espinha Aí, pronto O bicho espinha Explodiu Tá bom, né? Eu fico com dor nas costas Isso, atira de longe Ó, aqui, viu? Viu? Eu atirei No ar, sim Essa aqui Porque eu queria emoção Aquela no outro Porque eu não queria, né? Ela fica no convés de observação Talvez possamos consertá-la Tenho certeza de que Não sei o que Também Vamos Boa tradução, né? Aquela narração de qualidade, né? Não pode faltar Com o energético furioso Você consegue fazer A melhor narração possível Beba já Furioso Muito bom Deve ser por aqui Se tem bicho é aqui É o caranguejo mesmo Zumbi Como que nós Podia dar um nome Pra ser bicho? Zumbi Guejo Próxima arma Vai acabar tudo Aqui é emoção, né? Tira! Tartaruga ninja Aqui agora A pistola Não vai dar certo Bem capaz Que eu morri Não morri Vai tirar em mim Vai explodir em mim Quer ver eu morrer? Pelo menos Tem uma música Pra alegrar Cadê o violão? Tá aqui Mas eu não acredito Que eu fiz isso Agora eu quero ver Eu pôr de novo Peraí Que agora Complicou a situação Aí pronto Diretor O'Brien Nós recebemos Uma ligação De emergência A forma de A forma A força Por favor Digite o número Do andar Que você gostaria De ir Pra baixo Tá bom Não tem Botão Pra apertar É pra baixo Só Coitadinho Se é que eu deixei O cara Sei lá Deixei o cara Pra trás Fiz que nem A Rose Ali Sabe do que? Que parque O que? Deixei o cara Lá Atualização Aprovada Disparando Poder Nem sei se foi isso Que tava escrito É que eu tô com muita energia Sabe A pessoa Não consegue nem ler direito Aí a pose da outra Eu não tenho mais vida Sem danos Tá escrito ali no canto Sem danos Sem danos Sem dados Eu li sem danos Você tá escrito sem dados No mapa Sem danos A pessoa acha ainda Que vai ser sem danos Jogo bom Pressionar Sim Sim Melhor Melhor pressionar Sem comentário Sem comentários Aí eu pensei assim Ah já tá embaixo da água Não vai Negócio Não vai funcionar Embaixo da água Entendeu?